Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Espero esse mundo ótimo aí galera Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Hoje aqui galera chegando com mais um videozinho curto aqui, mais uns shorts Olha aí A gente Uma olhada de área num gado aí Entendeu? Olha o bezerrinho veaco, olha aí galera Aquele bezerrinho, olha aí galera, nós vamos amassar ainda Nós não começamos o processo ainda Tá ali terminando a portinha do curral pra poder Amassar eles aí Olha aí o gado aí É um gadinho simples aí galera Não tem nenhum melhoramento ainda Não tem função genética de qualidade ainda A gente tá planejando ainda Mas isso a gente tá só começando galera Porque como aqui tava sem água A gente não tinha assim muito projeto Pra poder mexer com gado